salve salve rapaziada então, seguindo ali um pouco do que vocês pediram nos comentários que pediram bastante conteúdo de suporte resolvi trazer aqui um pequeno guia pra vocês a gente vai dividir ele em algumas partes assim como a gente fez com o guia de AD Carry certo? e a gente vai entrar ali nos conceitos de botlane e vai entender como é que são as classes, os diferentes estilos porque na minha opinião suporte é uma das classes, a rota do LoL que tem uma grande diversidade, uma das maiores diversidades do jogo, em questão de estilo de jogo de como jogar, quais são as funções e como otimizar a tua gameplay com elas então, pra gente começar a entender como jogar de suporte primeiro a gente precisa entender as classes dos suportes como que um encantador ele joga como que você trabalha com um campeão de vanguarda então, nessa primeira aula a gente vai fazer primeiro a introdução e conforme a gente vai aqui produzindo vídeos no canal a gente vai fazendo vídeos específicos de cada classe certo? trabalhando fase de rotas e progredindo aí o jogo tá? então, pra gente começar vamos entender quais que são as classes suas funções certo? como que você acaba jogando com elas e como que você extrai o máximo de cada uma delas beleza? então, bora lá pra começar vamos entender a função geral de suporte certo? aqui a gente não vai entrar em detalhes nem muito a fundo nem ser muito específico nem sequer englobar tudo que um suporte faz no jogo aqui a gente só pontuou os pontos mais comuns certo? que ali mais ele deve executar dentro do jogo primeiro proteger os carregadores não necessariamente apenas o AD Carry mas muitas vezes você vai ter um Cork no Mid que é interessante você proteger ele talvez um Azir ali certo? então, uma das funções que você proteja seus carregadores certo? segundo oferecer algum tipo de Buff e ou Cura para seus carregadores no caso dos Encantadores que eles tem esse tipo de feitiço ali então geralmente ele vai ter um Escudo uma Cura falando dessa classe que talvez tenha um Buff ali no caso da Lulu que dá Attack Speed ou no caso da Janna que dá AD ele oferece ali algum tipo de Buff ou Cura para esses carregadores né? trabalhar a win a lane então se você está com um boneco de a win boneco que é agressiva bastante que tem level 2 level 3 forte como o caso de Nautilus ela está trabalhar essas trocas né? tipo entrar realmente iniciar essas pequenas trocas 2v2 na rota certo? causar dano com Poke né? que é alguns campeões ali os maguinhos do bot né? os famosos Pokers os mages né? tipo clássicos os Eraf Ziggs né? entra um pouco nisso certo? que é complementar um dano ali na lane aplicar roaming né? tem alguns campeões que aplicam melhor roaming do que outros a gente vai falar disso também fortalecer o controle de visão não necessariamente que só o suporte deve controlar a visão mas como você tem o item de suporte você é o cara que mais carrega visão no jogo você tem que ter essa função principal de que você é o principal responsável pelo controle de visão não o único mas o principal certo? iniciar ou dar follow up em lutas né? mais uma vez ali falando de campeões de vanguarda então dentro dessas funções gerais aqui a gente vai ver que existe campeões que fazem melhores umas do que outras né? então é importante entender isso porque daí você consegue entender teu estilo e ver qual que é a melhor classe pra você investir seu tempo de treino tá? então vamos começar aqui com os encantadores certo? eu coloquei aqui não sei se eu consegui colocar todos em todos os exemplos mas eu tentei ser o mais abrangente possível e dar um pouco da minha opinião sobre qual que é a função de cada boneco vou falar de cada força da classe e também das fraquezas certo? vamos começar aqui pelos encantadores né? a classe de enchanters são esses campeões que dão buffs e curas e escudos pros seus aliados certo? no caso da Soraka e da Sona elas não possuem e da Karma também porque a Karma só dá MS só dá movimento speed eles não dão buffs necessariamente né? pro seu aliado como alguns outros porém eles oferecem é... eles oferecem com o Turibulo Ardente e outros itens muito escudo e também um pouco de Adelie um pouco de atributo vindo dessa dessa habilidade né? do item com o escudo com a cor ele acaba aplicando o Turibulo e traz também esse buff pra eles esses que não tem eles são muito mais focados nas habilidades específicas dele por exemplo a própria Nami que ela tem apenas um buff no slow do alto ataque né? quando ela dá o E no aliado além dela dar move speed da passiva dela ela dá aquelas bolinhas que aplicam em efeitos de habilidades e também no alto ataque que dá slow e um pouco de dano né? que é um pouco interessante mas esses dois campeões são muito mais focados em cura né? já a Sona ela é focada nos dois em cura e escudo né? porque ela dá cura e escudo em área então ela também não dá esses buffs enquanto a Karma é muito mais focada no lado do escudo né? ela dá ali movement speed tem um escudo em área também muito muito forte porém é muito mais focado nisso e não aplicam tantos buffs né? no caso de Janna Lulu e Umi como eu falei um pouco da Nami porque ela tem essa habilidade no E que também dá um buffzinho interessante esses aqui eles já aplicam né? buffs mais interessantes nos seus carregadores né? no caso da Lulu ela dá AD attack speed movement speed e HP esse AD aqui que ela dá é por conta do E dela que quando ela coloca a Pixie no aliado acaba ali que ele ganha um daninho a mais no seu auto-ataque por conta do auto-ataque da Pixie né? não necessariamente ele ganha AD diretamente mas o auto-ataque dele ganha um pouco mais de dano certo? ela dá HP bonus na sua ultimate attack speed com o seu W movement speed também certo? a Yumi ela dá AD com a passiva dela que é a passiva do W que ela transforma a porcentagem do AP dela em AP ou AD pro aliado em que ela está conectado e a Janna ela dá AD com o seu E né? então são campeões que eles são focados nessa ideia de você vai ter um carregador ali que ele vai bufar esse carregador ele vai dar escudo pra esse carregador e esse carregador é que vai aplicar todo o dano nas lutas e vai ganhar o jogo então são campeões muito mais passivos a gente vai ver aqui que vai ser algo recorrente que algumas classes elas entram um pouco em outras então quando a gente fala que a Karma é encantador ela também é um pouco poker você vê que ela tem um poke bem alto diferente dos outros que tem um poke leve ou mediano ela acaba tendo um poke bem alto é um campeão que é utilizado bastante pra pokear só que ela também entra dentro desse ponto do encantador da classe dos encantadores então é um campeão interessante trabalha duas classes diferentes e isso amplia um pouco do estilo de jogo dela porque quando a gente fala de Nami de Lulu Jana a gente pensa num jogo muito mais passivo num jogo que você espera escalar que seu Adekir Scully que se chama de Lene Scully que um outro carregador de outra rota Scully no seu jogo pra que você consiga junto dele tá causando bastante dano nas lutas e ganhar o jogo quando a gente fala da Karma ela já entra um pouco na próxima classe que é exatamente os Pokers os campeões que aplicam muito pouco na lane eles ganham pressão da sua rota por conta disso quando a gente fala que essa lane é passiva não quer dizer necessariamente que você não pode estar aplicando só que ela é menos eficiente do que a classe do poke específico tá galera então ela é muito mais tocada em cura e escudo e buffs do que necessariamente no poke quando eu falei que isso aqui é vulnerável é porque por conta dessa passividade você não conseguir setar tantas jogadas de seu poke não ser tão interessante e os campeões serem ou Ski ou Squish que são frágeis com pouca vida ou extremamente frágeis fazem com que eles sejam alvos fáceis de ganks de campeões que dão esse all-in então acaba que eles não tem muita defesa quando estão contra esse tipo de campeão por exemplo a Nami não vai poder aplicar esse poke que ela tem por exemplo se ela tiver contra um trash blitz na options porque se ela dá a cara pra esse campeão ela vai morrer então acaba que realmente tem que ter mais passividade então eles são bem menos passíveis de aplicar o snowball então é um estilo maguinho passivo quando a gente fala do poker que entra um pouco da karma também o objetivo deles é beleza eles também são Squish eles também são bem frágeis porém eles inibem essa all-in do oponente porque eles punem o HP deles então chega num ponto que você tira tanto o HP do seu oponente que ele metade da vida não vai querer dar um em você porque daí ele vai perder então eles trabalham muito mais a questão do spacing da ameaça de utilizar bem o range a área de ação deles aplicando esse dano desviando de habilidades então é uma classe que gosta de comprar uma bota cedo quando você vê no raielo contra essas matchups de all-in tipo trash compra uma bota cedo pra poder dar sidestep desviar dessas habilidades de all-in e são a classe que vão necessariamente ir pro dano então a gente vê aqui que o poke deles é geralmente um poke alto e alguns tem até certo scale quando a gente vê ali por exemplo os zigs poke alto dano em área tem controle de terreno tanto com seu E quanto com seu W certo tem um range bem alto certa mobilidade por conta do seu W ele consegue se posicionar um pouco é squish e pode executar 2 que é algo bem único do campeão certo quando a gente vê o Zeraf que é um biquinho utilizado de forma bem mais comum poke alto CC tem slow stun né um scaling médio range muito alto mas é extremamente squish extremamente frágil daí a gente tem Lux que ela entra um pouco no encanto porque ela possui um escudo só que o escudo não é o foco dela ela é muito mais focada nesse poke alto nesse burst damage que ela possui do que no escudo em si então eu coloquei ela aqui nessa classe mas ela assim como a Karma dá um pulinho aqui ela dá um pulinho lá também que algumas Lux gostam até de buildar Turiblo em certos jogos para dar esse buff de AD que o Turiblo oferece então aqui a gente tem controle de grupo com Snary e Slow certo e também é um campeão squish a gente tem um range que tem um pouco em médio ele não tem tanto range quanto os demais então ele tem um pouco mais dificuldade de aplicar um DPS bem alto por conta de sua passiva dano em área com sua ultimate passiva CC ele possui um stun tem um scale em médio e é bem squish é squish e quando a gente vê o Velcos pouco alto DPS que ele tem um True Damage um DPS bem alto quando ele aplica a passiva dele dano em área com sua ultimate ele tem o CC o Slow e o Knock Up e o Knock Back que o E dele dependendo de como pega pode dar Knock Up ou Knock Back certo possui um scaling alto tá o scaling dele é bem alto alto range mas extremamente squish e daí a gente termina com a Zaira com pouco alto DPS por conta de suas plantinhas dano em área controle de terreno tanto com seu E quanto com as plantas quanto com seu R e bastante CC Slow, Snare, Knock Up e ela é squish tanto que quando a gente vê aqui a Zaira foi o que mais teve sucesso dentro do competitivo porque ela traz mais pro jogo do que os demais o Zeraf chegou a aparecer um pouco o Lux chegou a aparecer um pouco com o Post-Shock porém o que teve mais sucesso no competitivo foi exatamente a Zaira porque ela oferece bem mais do que os demais campeões dessa classe é uma classe como eu falei é extremamente frágil também só que essa aqui ela quer mais buscar essa agressividade ela quer aplicar esse dano na rota pra que o seu oponente fique inibido de dar a Wings entendeu de dar Wings e acaba não encontrando esse espaço pra chegar neles e puni-los e daí a gente tem Vanguarda na Vanguarda a gente tem os campeões que geralmente querem agressivar que querem ir pra cima e eles tem algum tipo de engage ou capacidade de dar follow up no engage de um aliado então a gente tem por exemplo a Leona que tem uma lane muito agressiva tem os spikes fortes no seu level 2 e no seu level 6 por conta dela possuir EQ no level 2 e no level 6 tem o seu R que é uma skill extremamente poderosa tem um bom dano por conta de sua passiva então ela complementa essa agressividade no L-game buscando essa agressividade no começo de jogo possuir Slow Snare e Stun como controle de grupo Stun no seu Ultimate no seu Q Snare no seu E porque ela dá um pequeno Snare quando ela acerta o E no inimigo e Possume Slow também no seu Ultimate Forte iniciador de lutas pode iniciar tanto com seu E quanto com seu R que é uma iniciação bem poderosa por parte dela é um bom protetor então se ela precisar proteger uma D-Carry na backline por exemplo tá jogando contra uma Camille contra um Zed um campeão que vai entrar vai ali defender de forma efetiva o seu carregador certo é extremamente resistente tanto pela combinação de Runas e Post-Shock como por conta do seu W e é um ótimo Diver porque ela aplica Dives muito bem mais uma vez contra o seu R o seu Stun Point Click do seu Q também é bem interessante para esses Dives e como ela consegue negar bastante dano com o Post-Shock e seu W ela acaba tendo ali uma grande função em tankar esses Dives aí daí a gente tem o Set que foi um que apareceu agora recentemente como suporte utilizando o combozinho de Flash e Flash X-Tech mas a Nimbus Cloak acho que é Manto de Nimbus isso Manto de Nimbus que dá bastante Move Spread para ele e daí ele consegue ficar trabalhando esse Unwin na lane então geralmente ele já começa com o E level 1 e já dá um Flash no AD Carry inimigo para tentar tirar o E dele e daí ele fica trabalhando esse Flash X-Tech que é a lane inteira dano a win então ele tem um level 1 e um level 6 extremamente opressor e forte ele tem um bom dano por conta do seu W e do seu R tanca bastante também por conta disso CC ele tem um Puxão um Stun um Slow um Suppress e um Knockback esse Knockback e esse Puxão é na mesma habilidade praticamente porque ele pode utilizar das duas maneiras o Stun quando ele atinge o seu E no Minion então em dois inimigos ele consegue aplicar esse Stun ele possui o Slow no seu V se não me engano aplica o Slow depois que ele puxa um pequeno Slow tenho quase certeza e também no seu R Surprese no R o Knockback como eu falei também aqui no Puxão ele tem uma habilidade muito única que é o W que ela devolve muito dano para o proponente True Damage na área central e também dá um escudo bem grande para ele faz com que ele consiga no meio dessas trocas 2x2 na lane virar muito dano e tankar bastante já que ele pode tankar bastante dano depois apertar o W vai ter um Shield massivo o inimigo vai querer recuar para não tomar habilidade e daí ele ganha espaço para recuar e daí ele compra muito tempo nessas trocas tem uma iniciação de lutas moderada por conta do seu Ultimate não é tão forte assim porque ele precisa estar no range de um alvo é alvo único beleza ele dá Slow em área mas acaba que não é uma iniciação tão foda possui alta resistência é um bom protetor assim como a Leona também consegue proteger bem o carry eu considero até que ele é um pouco melhor que a Leona porque caso por exemplo um Zed entre na backline ele tem que ativamente apertar Q alto ataque no Zed ou sei lá utilizar o Ultimate dela para isso e ela tem que acertar o Zed pode acabar desviando por exemplo no caso do campeão assim ele não como a habilidade dele é Point Click ele consegue proteger até de forma um pouco mais efetiva que é ela então eu colocaria até aqui de um ótimo protetor para melhorar um pouco aqui a grife dele e também é um ótimo Diver ele Diver muito bem mais uma vez ele tem essa habilidade de Point Click que é o R que pode ajudar bastante no Dive ele também tem esse W para atancar um pouco dessa toy e como eu falei anteriormente também tem bastante dano então ele ajuda bastante nesses Dives de 2x2 na botlane certo daí a gente tem o Warning que foi utilizado suporte ainda é um pouco utilizado suporte possui um pouco que leva por conta do seu Q tem um alto dano na passiva então quando ele troca a passiva do seu W e dos seus 2Rs que ele consegue aplicar duas vezes no R é muito muito dano que ele acaba aplicando ele tem CC o Slow o Knock Up e o Brittle que é o Frágil que é um CC único dele que não é um controle de grupo necessariamente mas faz com que efeitos de grupo posteriores que entram no oponente além de estourar o dano da passiva dele aumenta a duração do controle de grupo faz o controle de grupo ser mais forte é um forte iniciador de lutas por conta de sua ultimate que é muito poderosa bufa os seus aliados com os itens da passiva dele é extremamente resistente também é um ótimo diver e a gente tem o Nautilus muito comum tá muito presente nesse meta tem uma lane agressiva desde o level 1 por conta do seu Q e sua passiva certo então ele tem um level 1 level 6 muito forte assim como o 7 bom dano principalmente no early game o dano do Nautilus é muito muito alto possui escudo pra si mesmo então que aumenta um pouco a resistência dele com o controle de grupo ele tem o Slow no seu E Snare no seu Auto Attack um Rook que é o seu Q e o Knock Up na sua ultimate é um forte iniciador de lutas porque seu R aplica em área é um excelente protetor ele é ótimo pra proteger na backline ele consegue fazer isso muito bem com todo o kit dele de controle de grupo possui alta resistência e também é um ótimo diver então um campeão ali que ajuda bastante em dives também daí a gente tem o Galho que ele tem uma lane agressiva no level 1 e level 2 ele pode agressivar anteriormente mas esses pontos aqui ele é bem interessante porque no level 1 ele vai ter seu E e no level 2 ele vai ter o seu W então ele consegue aplicar bastante dano bastante controle de grupo bem cedo então um ponto que ele é bem interessante possui um poke leve com o seu Q possui um bom dano quando ele aplica o full combo dele junto com a passiva como controle de grupo ele tem Knock Up no seu E no seu R e um Taunt no seu W tem um forte follow up lutas ele não é tão interessante iniciando mas ele consegue dar um follow up por exemplo se ele tem uma Camille um Jarva no time ele consegue dar um follow up muito poderoso nessas iniciações é um bom protetor consegue proteger bem na backline também tem alta resistência e é um ótimo diver ótimo mesmo ele diva muito bem e daí a gente tem o patinho feio do bando porque ele aqui é vanguarda mas ele bate um pouco lá no encantador também até fiquei em dúvida onde eu colocava que é o Hakan ele possui cura e escudo escudo no seu E e a cura do seu Q ele possui como controle de grupo Knock Up e um Charme tem um certo poder de iniciação ali com o seu R não é uma iniciação tão poderosa como já foi em outros tempos mas ainda assim é uma iniciação interessante ele é o menos resistente aqui da classe na minha opinião na minha opinião ele é o menos resistente aqui da classe de vanguarda mas ainda assim eu acho que ele cabe mais aqui do que na classe encantador só que daí ele é extremamente móvel que é uma coisa que não acontece com outros personagens que não são tão móveis assim ele tem ali um pulo ele tem um repulsionamento com o seu V que ele pode pular no aliado ele tem seu ultimate que dá movimento speed então ele acaba sendo bastante móvel então ele compensa um pouco esse fato de ser mais squid porque é mais difícil do oponente pegar ele ainda a gente tem o Malkai fácil setup jogado com o seu W porque é uma habilidade point click que tem um range ali então o flash W dele é muito poderoso pra setar ganks por exemplo como controle de grupo ele tem slow knockback e snare snare no seu W no seu R knockback no seu Q slow no seu E o Q também dele é pretty sure que dá um pouco de slow forte follow up em lutas então mais uma vez ele não é tão interessante iniciando mas o follow up dele é bem interessante porque o R dele desculpa é muito muito lento então acaba que é muito fácil pro oponente acabar saindo desses engages do Malkai agora se ele tem algum outro engage por exemplo um Java que starta a luta depois ele luta é muito forte ultimate dele possui um desengage que a ultimate dele eu acho que é muito mais forte pra desengage do que pra engage se ele não quer lutar ele consegue parar esse ímpeto adversário é um excelente protetor então ele protege muito bem a backline dele porque ele tem bastante controle de grupo ele tem dois snare e um knockback então ele consegue segurar bastante de um diver na backline de causar dano no seu carregador é extremamente resistente e é um ótimo diver até porque ele reseta o agro da toa com o seu W e a gente termina aqui com o Gragas que foi um que teve um ensaiozinho no começo do ano acabou aparecendo também principalmente na solo queue coreana possui um poke leve com seu Q tem um bom dano kit dele completo level 3 dá bastante dano pode acertar boas jogadas da lane com flash barrigada tem seu R também no level 6 que é muito poderoso pra acertar essas jogadinhas possui ótima iniciação mais uma vez com seu R tem um desengage muito bom que eu também acho que a ultimate dele é muito mais interessante pro desengage do que engage mas ela também inicia muito bem é um excelente protetor porque ele pode repossinar muito uma ameaça inimiga e também é um ótimo dive porque a ultimate do Gragas é muito boa pra dives então é uma classe bem mais agressiva que ela tem como sua força querer entrar no seu oponente setar esses ganks esnobalar o jogo assim como a classe poker é uma classe agressiva e essa classe aqui em geral ela tem muita força contra as outras classes porque ele tem esse potencial de alguém e esses campeões extremamente frágeis acabam sendo vulneráveis no caso dos encantadores não tem muito que eles façam pra jogar contra esse tipo de campeão não tem muito que eles façam tem o que fazer a Nami pode trabalhar um pouco do seu poker a Soraka pode jogar muito bem mas geralmente é trabalhar bem o space impunir um pouco pelo fato de você ter vantagem de range mas você nunca consegue combater de fato e vencer a rota você sair e vir em uma rota contra um campeão desse já é um mérito bem grande pra você já o poker ele consegue combater um pouco mais porque como ele tem essa vantagem de range ele tem muito mais dano ele consegue inibir essas questões de all-in punindo o HP do oponente então por exemplo se o Zeraf tá na lane contra a Leona e ele usa esse range pra deixar sempre a Leona com 30% de vida é bem mais difícil pra Leona por exemplo encontrar um espaço pra um all-in porque ela vai tá sempre low na lane então vai ser muito arriscado pra ela avançar demais e buscar uma jogada então meio que uma classe acaba obtendo uma vantagem na outra porém tem maneiras de se jogar contra que é o ideal que você tem que acabar aprendendo pra poder sei lá se pegar Lux contra um 7 e simplesmente não perder o jogo trabalhar bem essa questão do seu espaço do seu poker entender que você deve jogar agressivo porque se você joga passivo e não pune HP esses campeões uma hora ou outra ele vai encontrar espaço pra chegar em você e ele vai te matar certo e pra gente finalizar aqui a gente tem o Piller o Protetor que são campeões que são muito mais focados em proteção já de antemão vou adiantar aqui duas coisas que é primeiro o Brown que é um campeão muito específico junto com o TK são ótimos protetores são o exemplo da classe o Alistar que ele entra um pouco na vanguarda porque ele também tem esse ponto agressivo mas eu acho que ele onde ele excel onde ele realmente é o ápice dele é como um protetor e o Tarek que bate um pouco na portinha ali do encantador então a gente tem um Brown aqui que tem uma forte sinergia com o Lúcia então a Lane que é bem agressiva por conta da passiva do Brown que sinergiza muito com o Lúcia como CC tem Slow, Stun e Knock Up Stun da passiva e Knock Up do seu Ultimate Slow do seu Q é um excelente protetor possui bom desengajo com o seu R alta capacidade de follow up em lutas então ele consegue utilizar certa capacidade de follow up em lutas desculpa calma certa capacidade de follow up em lutas porque ele pode utilizar esse R como um controle de grupo complementar dentro de uma luta para ter esse impacto a mais para fazer diferença no luta possui alta resistência e é um bom diver também porque daí alto ataque não dá para errar você dá o Q no cara ele marca já aplica o controle de grupo também tem o ultimate dele que funciona bem em dives então ele é um bom diver também a gente tem o Alistar que tem uma lana agressiva no level 2 e no level 3 no level 2 ele tem um combo de QW WQ na realidade e no level 3 também tem o seu E complementa mais esse kit de controle de grupos CC tem knockback knockup e stun possui uma cura leve na lane certo não o suficiente para mim considerar ele um encantador mas ele possui uma certa curazinha ali ele tem um buff que ele pode dar a si mesmo que é o seu ultimate que ele nega bastante dano então isso auxilia muito ele a tancar a dives tancando a toy é um excelente protetor ele tem muito controle de grupo pode empurrar o oponente pode jogar o oponente para cima pode stunar certo é extremamente resistente principalmente por conta do seu ultimate e possui certa capacidade de iniciação ele consegue iniciar anteriormente Alistar era um dos melhores iniciadores do jogo hoje em dia eu não considero ele tanto porque foi tanta coisa lançada porque por exemplo como que você falar que o Alistar é um excelente iniciador se você existe um Ornn no jogo que faz o engage do Alistar só que de forma muito mais efetiva com maior alcance de forma mais segura então acaba que ele por conta de campeões que foram lançados no jogo outros campeões que foram ganhando mais relevância como o Gragas o Sete o Nautilus acaba que ele perdeu um pouco de destaque e acaba que o engage que ele possui não se torna mais tão interessante nos dias de hoje apesar de ainda deixar forte ainda deixar o campeão bem bacana certo então a gente tem a Pop que ela possui como controle de grupo Slow Knock Back Knock Up e um Stun ela tem uma habilidade muito única que é seu W que consegue parar avanço inimigo então ela consegue travar a entrada de um Jarvan no Camille na Backline possui um forte desgage com o seu R é extremamente resistente é um excelente protetor principalmente por conta do seu W do seu E e do seu R e é um ótimo diver porque também ela consegue aplicar por exemplo um E ali na parede no cara no cara vai já estar em um ambiente bem limitado de espaço que é a parte de baixo de uma torre e ela consegue executar esse diver de forma bem eficiente então a gente tem um Shen que possui alcance global que ele pode utilizar tanto como proteção como agressividade então ele pode usar a SR dele para criar uma play por exemplo com o Kha'Zix entrando na Backline pode utilizar isso para proteger de uma luta que está rolando no outro lado do mapa controle de grupo ele não tem tanto ele possui um Slow e um Taunt um Slow no seu Q quando ele puxa a espada e um Taunt no seu E tem certa criação na rota ele consegue criar com o seu E se ele quiser um E flash pode setar um Gank para ele tem uma habilidade única que é seu W que nega danos de auto ataque dentro da área por um tempo então é uma habilidade bem interessante para essas trocas 2v2 na rota é um bom protetor não é excelente como os outros ele é um bom protetor é extremamente resistente também ele é bom nos Dives porque ele consegue aplicar o E dele consegue utilizar seu R para garantir um pouco mais de escudo e fazer com que o aliado não morra durante o Dive então ele acaba sendo um bom Diver também a gente tem o TK possui como CC Slow e Stun todos no seu Q quando utiliza a sua passiva possui um alcance semi-global que ele pode se movimentar e movimentar também o aliado é um excelente protetor porque ele possui o W dele é uma habilidade única que é uma habilidade que ele consegue comer um aliado mesmo que o aliado tome o controle de grupo ele consegue pegar esse aliado e deixá-lo em segurança é um excelente protetor por conta disso coloquei duas vezes ele é tão bom protetor que eu coloquei duas vezes galera para você ver e é um bom Diver também porque no Diver ele consegue por exemplo engolir um aliado e fazer com que o agro resete o agro da torre resete indo para o outro aliado então é um campeão muito interessante para essa questão de proteção como eu falei ele e o Alistar são a epítome da classe e daí a gente finaliza com o Tarek que ele possui escudo e cura possui um stunzinho ali no seu Q ele consegue dar vulnerabilidade para ele mesmo e para os aliados com o seu ultimate é um excelente protetor por conta disso com o stun esse escudo aliado ele possui um buff de armadura atrelado ao W dele que também é bem interessante na rota e ele possui alta resistência então ele também às vezes vai ter games que ele consegue buildar um Turíbulo e é bem interessante para ele por isso que eu falo que ele entra um pouco também na classe dos encantadores então essas aqui são as classes de proteção então é uma classe que tem uma variedade ali por exemplo o Alistar consegue trabalhar um pouco mais a agressividade o próprio Tarek também em algumas matchups consegue trabalhar um pouco de agressividade mas é bem situacional essa classe tirando o Alistar a agressividade dela é mais situacional depende um pouco da matchup do que da classe de vanguarda e apesar de eles terem algumas ferramentas interessantes eles realmente são focados mais na questão de proteção de ficar mais um pouco atrás de fazer com que seu carregador fique seguro do que criar ameaça para o time inimigo então é uma classe bem interessante que ela também é um pouco mais passiva então ela lembra um pouco mais o encantador do que a vanguarda é uma classe que vai ficar um pouco mais passivo na lane certo? e como a gente tinha falado aqui que enquanto a vanguarda quer buscar esse espaço e punir o poker o poker ele destrói geralmente os protetores na lane geralmente os protetores tem muita dificuldade de jogar contra campeões de poker e até mesmo contra encantadores normais eles tem muita facilidade de jogar contra porque eles acabam ficando muito de graça na lane então uma Lulu é uma ótima matchup por exemplo contra Brown contra TK que acaba ficando muito de graça na lane e o que eles querem é isso ficar de graça escalar chegar no late game e daí eles vão criar muitos buffs muitos escudos para os aliados e seus carregadores vão carregar o jogo então o protetor geralmente ele é mais um pouco interessante até contra os campeões de vanguarda então eles acabam tendo dificuldade contra os maguinhos e daí eu trouxe aqui também uns campeões que eu considero bastante únicos na rota de suporte a gente tem o Bardo que ele é um ótimo romer ele quer sempre estar andando pelo mapa tem uma habilidade muito boa que é o seu E que ele pode se movimentar bastante pelo mapa tem deixa eu até tirar minha câmera aqui do cantinho um segundo vou deixar aqui desativada só por enquanto quando a gente fala aqui possui um bom dano por conta de sua passiva do seu E uma cura mediana que ele consegue deixar na rota e sair para rotacionar como controle de grupo possui slow stun em êxtasis que é o seu ultimate que é uma criação que ele consegue iniciar jogadas de bem longe utilizar seu R por exemplo quando está subindo o rio usando o mid daí o cara fica ali aqueles dois segundos meio parado ele chega e já stun no cara ou então já acerta um próprio flop da lane para chegar no cara então é uma habilidade de criação bem interessante para ele ele consegue setar jogadas com isso como a gente falou as habilidades dele possui uma iniciação com o seu E então ele consegue até que iniciar lutas porque daí ele deixa a galera parada ali aí ele já prepara por exemplo para um java entrar com o seu ultimate ou alguma outra iniciação que o seu time possua certo só que ele é squish ele faz várias funções é um campeão que ele é muito único porque ele brande muitas funções ele cura ele inicia ele dá roaming ele seta jogadas ele causa um dano bacana então ele acaba ali sendo um campeão bem único por conta disso é um playstyle bem bacana e ele entra um pouco mais na área dos encantadores se a gente for querer aproximar ele eu coloco ele mais como encantador talvez ali um encantador até a proteção dele não acho que é tão tão interessante ele pode utilizar assim para você ver como ele é ele pode utilizar por exemplo o R dele para proteger o time dele ele pode utilizar o R para iniciar ele pode jogar como encantador ele pode build um turiblo apesar de que eu não vejo o Bardo buildando um turiblo tem bastante tempo mas enfim é um campeão que ele é bem único ele abrange bastante coisa a gente tem o Pyke como o único campeão assassino suporte o que chega mais perto dele seria o Pantheon que também o considero bem único é um ótimo roaming também por conta do seu W e do seu E ele consegue andar bastante pelo mapa para buscar essas jogadas possui um ótimo dano tem Stump Pull Slow como controle de grupo tem uma camuflagem na invisibilidade como eu falei no seu W que além de dar uma movement speed para ele deixa ele camuflado que faz com que esses roaming dele sejam muito interessantes possui uma execução no seu R multiplica o ouro com o seu R isso aqui é muito interessante porque quando ele abate alguém com o R além dele ganhar 300 de ouro ele dá mais 300 de ouro para o cara então em vez de um abate dar 300 de ouro como é normal dá 600 então acaba que é um multiplicador de ouro muito poderoso que é o seu R dele quando ele aplica essa execução ele é squid porém possui uma forte cura na passiva do seu W a vida cinza dele que enche quando ele fica camuflado daí a gente tem o Thresh que para mim é o campeão mais completo da botlane é o campeão que faz mais funções é uma lane extremamente agressiva por conta do seu A e do seu Q possui um bom roaming o roaming dele é bem interessante porque ele consegue trabalhar bastante desse controle de grupo mais uma vez do A do seu Q um flash E um grab que ele dá pela fog consegue pegar ganks interessantes na rota do meio ou até na jungle certo controle de grupo possui knockback pull que é o puxão dele o Q dele o grab e slow tem um bom dano por conta da passiva do seu E também o próprio E em si dá bastante dano consegue reposicionar um aliado que é o grande chan do Thresh que é esse W dele que ele consegue jogar a lanterna reposicionar um aliado fazer com um aliado que as vezes está em uma posição meio ruim volte para a segurança então isso aqui é um ponto bem interessante para ele possui um bom desengage não é excelente mas é um bom desengage que ele consegue utilizar seu R dá um slow bem interessante que ele consegue fazer com que seu time recue é relativamente resistente ele não é um tanque mas ele consegue ter um pouco mais de resistência do que o Bardo por exemplo é um bom protetor consegue proteger bem ali mais uma vez tem o R tem o seu Q tem o seu B que ele consegue proteger o carregador atrás tem capacidade de se A com o seu Q o próprio E dele também o Flash E já viu uns engages bem interessantes de E acertar no 3 inimigos que deu uns engages bem daoras e um bom pick off ele consegue aplicar também esse pick off mais uma vez como eu falei na fog utilizando o Q consegue impactar isso então o Thresh é um campeão bem completo é por isso que é um campeão que sempre esteve presente no meta sempre esteve bem comum nas filas ranqueadas e é um campeão bem poderoso na minha opinião todo suporte deve saber jogar com o Thresh deve aprender a jogar com o campeão para ser efetivo e acabar tendo estilos diferentes no jogo a gente tem o Trundle que é uma resposta situacional não um campeão que aparece tanto mas já foi um campeão que apareceu com mais frequência em outros pets ele é uma ótima resposta contra Pillars e alguns campeões de vanguarda principalmente por exemplo o Nautilus ele consegue punir bastante o Nautilus eu gostava de usar ele contra o Thresh porque uma interação que é bem bacana é que quando o Thresh puxa o Hulk ele acerta o Q ele não puxa como por exemplo o Blitz puxa ele meio que vai arrastando o cara o cara não passa terreno então eu gostava de usar Trundle quando o meu AD Carry tomava o Grab eu colocava o Pilar na frente do meu AD Carry e daí o Thresh não conseguia puxar o cara então eu gostava dessa interação aqui eu achava engraçado não o bagulho que eu vou falar tipo galera usa Trundle ou contra o Thresh mas era uma interação que eu achava engraçado de utilizar e ele é uma resposta estacional bem interessante ele pune bastante alguns campeões melee da Boxlane o próprio 7 ele é bem bom contra possui controle de grupo como o Knock Up e o Slow o Knock Up dele é bem estacional ele pode dar Knock Back ele pode meio que dar um puxãozinho porque depende de onde você posiciona o Pilar possui um forte dano o Q dele dá muito dano tem muito Attack Speed com o seu W também tem o R dele que dá um dano ali na vida remove AD do oponente com o seu Q remove resistência do oponente com o seu R então faz com que ele seja bem mais resistente caso seu oponente esteja buildando resistência também tem um forte setup de jogadas não é tão poderoso assim mas é um forte setup ele consegue por exemplo no gank utilizar o E dele para aplicar um Slow forçar um Flash cedo e depois o gank pode ser mortal como eu falo setup não é que o cara necessariamente consegue ir lá e fazer a jogada mas ele consegue setar para o jungler dele fazer com força tá galera é... ótimo dano a Toys mais uma vez ele tem o Q ali que ele pega AD daí ele tem um W que dá Attack Speed então ele acaba aplicando muito dano ele também reseta alto ataque com seu Q e tem alta a extrema resistência porque como eu falei como ele rouba resistência do oponente se tiver um cara que é full tank do outro lado ele vai ser extremamente resistente porque ele vai estar roubando esse HP bônus do cara essa armadura para ele tá a gente tem a Senna que é o único suporte tirador tem ela e tem a MF só que a MF ela entra muito mais no poke quando ela é jogada do suporte do que como uma atiradora certo possui um poke médio ali que ela fica dando aquele pokezinho na lane com seu Q com seu auto ataque possui um DPS bacana apesar de ser um DPS um pouco mais lento é um dano por segundo bem interessante tem healing e shield um shield global com seu ultimate o healing no seu Q possui um controle de grupo que é o snare do seu W tem um scaling muito forte e o range dela escala que é algo que é muito broken porque o scaling dela é muito poderoso ela escala muito com as almas e ela escala muito range então faz com que quando chega no late game esse campeão seja extremamente poderoso só que é extremamente squish bem vulnerável a Wings então ela tem ali uma dificuldade até uma das lans que era utilizada muito com resposta contra ela era o Volibear antigo com o Kalista porque matava já a level 1 se o cara desse bobeira então é ali uma campeã que demanda tempo para crescer é bem squish bem vulnerável e ela bate bastante no poke ela tem esse healing também esse shield tem um alcance global é um campeão bem único também tem a Morgana que ela eu fiquei em dúvida se eu colocava ela como encantador se eu colocava ela como campeão de poke eu acho ela bem única é uma ótima resposta para alguns campeões ela consegue anular completamente ou quase completamente campeões como Thresh Blitz Leona tem muita dificuldade de jogar contra a Morgana por conta dessa imunidade a controle de grupo que ela aplica com seu E então é um campeão que se torna muito interessante nas rotas consegue punir bastante certos tipos de campeões e além disso ela possui poke médio tem um poke interessante com seu W com seu Q pode utilizar o próprio W para ganhar pressão de lane tem um bom follow up ou proteção na luta com seu R ela pode entrar na luta e fazer um follow up secundário com seu R alguns Morganas gostam de fazer zone acedo exatamente para fazer isso também pode usar seu R para proteger sua backline o time inimigo entra dentro do seu time você utiliza seu R para protegê-los bom pick off por conta que seu Q deixa o cara exonerado por muito tempo então o pick off dela é muito poderoso então é um campeão que gosta de jogar removendo visões do inimigo para ter esses espaços de fog de neve ou de guerra para acertar essas habilidades e como controle de grupo tem snare slow na sua ultimate e stun também quando a ultimate estoura então acho que é um campeão bem único é um campeão que cumpre uma função bem específica de negar alguns campeões ela por si só não acha que ela é tão poderosa tem algumas respostas que estão punindo bastante ela inclusive a karma é ótima contra a Morgana então acho que é um campeão que perde um pouco de espaço e torna ela mais única por conta disso a gente tem o Zillian que é o campeão que consegue reviver seu carregador possui como controle de grupo slow e stun dá um buff de move speed tem um pouco de médio na lane é Squish também pode utilizar disso para ganhar pressão de wave ele é um campeão bem único quando a gente fala de suporte ele não dá tantos buffs assim quando a gente fala dos dois aqui geralmente a gente vê eles usando a Eri então além desse black shield que é um escudo mágico quando a Morgana ela vai de Eri ela consegue dar um pouco de escudo físico normal escudo branquinho normal também com seu E assim como o Zillian com um buff de move speed também dá um pouco de escudo quando ele utiliza a Eri geralmente a runa que ele utiliza e ambos podem acabar buildando o Turiblo para buffar os seus aliados também daí a gente tem dois campeões que são extremamente agressivos extremamente situacionais mas que quando bem aplicados conseguem ter o potencial de snowball extremo um é o Pantheon porque ele tem dano extremo no começo do jogo tem um controle de grupo muito reliable muito confiável que é o seu W porque é point click então ele dá setup em jogadas muito bem porque o flash W do Pantheon é mortal porque ele vai entrar com muito dano além do controle de grupo possui um slow não sei o que tem um slow ali acho que o seu R também dá slow muito agressivo não dá para jogar passivo de Pantheon tem que jogar agressivo com o Pantheon suporte tem um alcance semi-global com o seu ultimate e por conta dele ter essa agressividade muito grande muito dano potencial de conseguir abate cedo na rota do meio e esse alcance semi-global ele tem alto potencial de snowball ele consegue ali depois que pega essa vantagem na botline transferir para o mid transferir para o top e para a jungle e fazer com que o jogo vire uma bola de neve muito rapidamente então é um campeão extremamente agressivo da botline e outro é o Blitz que ele possui uma gameplay extremamente em volta do seu grab do seu Q então geralmente quando ele erra seu Q ele perde bastante do que ele pode fazer em uma luta tem alta agressividade na rota por conta disso então até o que a gente falou nas aulas do minicurso quando a gente falou de ameaça ele consegue utilizar isso muitas vezes nem utilizando seu Q aplicar o conceito de ameaça para punir seu oponente como controle de grupo tem o seu puxão knock up e um silence knock up no seu e um silence no seu ultimate possui um bom dano o combo dele inteiro dá um dano bem interessante então acaba que os aões dele são geralmente mortais tem até a famosa frase do Blitz é um puxão um kill tem uma resistência média ele não é tão resistente quanto outros campeões mais agressivos como a gente viu lá na vanguarda é ótimo o pick off porque o Q dele é brutal tem muito range foi buffado alguns pets atrás do range dele então acaba que é muito forte porque ele vai puxar o cara vai jogar o cara para cima com seu E vai dar silence e o cara não vai conseguir flechar então acaba que geralmente quando ele puxa é um pick off garantido e é um protetor mediano porque ele pode dar silence caso o mid entre na backline ele consegue usar o E dele para dar um knock up também ele não é tão ótimo para proteção ele é ótimo mas nessa agressividade de tentar jogar na fog então são campeões que tem um estilo mais único que eu não acho que necessariamente eles se encaixam dentro das outras classes que a gente falou certo e daqui eles tem diversas diversas forças e fraquezas por exemplo quando a gente fala da morgana ela vai ter bastante dificuldade contra alguns campeões de poke porque o poke vai destruir rapidamente o black shield dela então o karma é um campeão que é ótimo contra ela mas ela é muito boa contra os campeões de vanguarda e os campeões de proteção principalmente daí a gente tem por exemplo quando a gente falou que os campeões de poke querem quebrar esse espaço mas eles tem muita dificuldade por exemplo contra um blitz da vida que é um campeão que se eles derem a cara para dar poke eles podem acabar morrendo instantaneamente e os encantadores mais ainda tem dificuldade contra isso aqui então geralmente quando a gente vai fazer o desenho da parada para entender o que é o que a gente consegue chegar ao seguinte ponto a gente tem aqui os encantadores lane phase mais passiva frágeis e suscetíveis a jogadas baixo poder de criação então eles criam muito pouco nas rotas tem extrema utilidade por conta de suas curas escudos e buffs dano médio ou baixo geralmente builda turiblo e outros itens de amplificação de cura e escudo não quer dizer que é regra mas geralmente buildam geralmente querem um jogo prolongado para fortalecer seus carregadores que é um jogo mais passivo mais prolongado para deixar ali ter os itens e eles conseguirem ter seu máximo impacto já o poker ele tem uma linha agressiva com esse poke com esse dano constante são frases suscetíveis a jogadas também só que eles tentam inibir essa criação inimiga por deixá-los no HP então se eles aplicam isso aqui é menos suscetível de que o inimigo consiga dar win neles possui dano alto utilidade média ou baixa alguns campeões tem utilidade mas geralmente não tem no caso do Zera tem utilidade extremamente baixa mas quando você vê a Lux ou a Zaira tem utilidade um pouco melhor em matchups wins buildam bota cedo para melhorar a mobilidade aquilo que eu falei por exemplo contra um Trash contra um Blitz se você está jogando de Zera você vai querer talvez ter uma bota cedo para ter um pouco mais de facilidade de desviar dos rooks do campeão geralmente buildam dano e alguns itens de utilidade acabam entrando também ali como eu falei a Lux pode acabar buildando Turíbulo mas geralmente vai querer buildar dano para estar punindo o seu oponente principalmente quando estão ganhando a lane vanguarda tem lane phase agressiva all-in e setup de gank alguns tem mais all-in alguns são melhores só para acertar o gank mesmo possui levels de pico de agressividade então quando a gente falou por exemplo da Leona ela vai querer esse level 2 ou o level 6 dela o Alistar que apesar de eu colocar ele como protetor também vai querer aquele level 2 dele para isso vou falar um pouco mais a frente também o 7 que desde o level 1 está agressivando então ele possui um level ali geralmente não é regra mas possui um level geralmente que dá o pico de agressividade ele é o ponto que agora eu quero ir para cima possui uma boa proteção então apesar de serem mais ofensivos também conseguem proteger bem geralmente bem resistentes sempre buscam janelas de cortar espaço entre oponente para agressivar então quando a gente fala por exemplo de uma lane de vanguarda contra um campeão de poke você não vai querer ficar jogando atrás lá porque daí tem tudo que o cara de poke quer você mantém a respeito esse range ele vai ter mais range que você você vai sempre estar dentro da área de ação dele e ele vai ficar punindo seu HP e você nunca vai conseguir entrar então o cara que está jogando de vanguarda ele quer sempre buscar a janela para cortar essa distância o mais rápido possível ele quer sempre estar perto do oponente para que ele esteja no pé de igualdade se você pode bater em mim eu também posso engajar em você e daí geralmente os campeões de vanguarda levam a melhor quando eles conseguem cortar esse espaço entre o oponente dano médio ou alto no early game isso que é interessante que a gente fala de early game é porque os danos base são altos isso que ele não é tão interessante porque o nautilus vai dar IK no oponente no late game mas no early game o nautilus dá muito dano consegue completamente destruir uma bot lane se ele consegue aplicar todo o dano dele os controles de grupo as trocas são geralmente mortais porque esses campeões tem muito dano nesse early game possui utilidade alta com controle de grupo também pode iniciar ou dar follow up em lutas como a gente falou e geralmente build a tank alguns itens de utilidade também acabam entrando como eu falei ali sempre pode acabar entrando um item de utilidade dentro da build desses campeões um solari ou algo do tipo pode acabar entrando dependendo do jogo a gente tem um piller lane phase passiva ou agressiva dependendo da matchup é mais dependente da matchup são excelentes em proteger aliados então a parada deles é proteção muito resistentes então geralmente bem tanks que conseguem atacar bastante para o seu time alguns podem criar jogadas outros não por causa do shank que eu falei pode usar seu air de maneira ofensiva o alistar pode utilizar um pouco mais a criação de jogada todo campeão dá se você joga dinâmica você pode dar flash e bolha no meio de 5 caras mas não é bem a função que você vai estar querendo fazer com campeão então quando a gente fala de pode criar jogadas é que tem ali algo interessante para criar jogadas que é mais mais desejável do que em alguns outros campeões possuem dano médio no L-game tem utilidade alta CC cura escudo controle de terreno controle de grupo pode iniciar o da fallow em lutas também e geralmente build o tank mas também pode entrar alguns itens de utilidade ali no meio como falei no caso do tarp pode dar um turíbulo então também pode acabar sendo interessante então o que você tem que entender é que você tem que identificar qual que é o seu estilo de jogo então entendendo isso você consegue afinar os fundamentos que mais impactam nele é um jogo mais passivo que você quer jogar de forma mais segura que você não quer abusar tanto quer jogar para escalar no jogo quer não ser abusado quer só jogar no controle só que se você joga assim você tem pouco potencial de snowball e também baixo poder de decisão porque se você snowballa pouco o jogo se você não está lá aplicando de fato uma pressão no jogo garantindo a vantagem é mais fácil de você perder porque se seu time não estiver jogando bem se o time estiver perdendo todas as rotas como você não ganhou vantagem nenhuma na sua você provavelmente vai perder aquele jogo então tem um baixo poder de decisão na vitória certo já o campeão agressivo ele é mais arriscado ele não é tão seguro porque você tem que se expor para criar as jogadas tem que se expor para aplicar e ganhar essa vantagem porém possui alto potencial de snowball se você aplica corretamente e isso faz com que você tenha um alto poder de decisões nas vitórias então acaba que ali cada um tem seu pró e tem seu contra então o primeiro ponto que você tem que entender é dentro do que a gente falou aqui sobre as funções sobre o que é ideal para cada campeão você identificar o que faz mais sentido para vocês certo o que entra melhor no estilo de jogo de vocês o que você acha que é como você quer jogar qual o tipo de risco e qual o tipo de recompensa você quer para o seu estilo de jogo e começar a jogar dentro da classe e tentar aplicar ao máximo o objetivo de cada classe dentro do seu jogo para que você obtenha o melhor resultado certo galera então espero que tenham gostado dessa primeira aula de suporte até a próxima a gente vai entrar mais em detalhes sobre cada classe sobre alguns setups de lane que a gente pode acabar fazendo para criar jogadas certo vai ser até talvez nos vídeos mais curtos que esse aqui que era para a gente apresentar tudo e já fazer vocês pensarem qual que é o estilo de jogo que vocês querem entender os prós e contras certo e espero vocês na próxima é nóis valeu